Apesar de tudo o que já se vai ouvindo pela Antena 1 a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, a partir de segunda-feira há muito mais a descobrir. E para saber mais, tenho comigo o diretor da Antena 1, Nuno Galupim, e também o Rui Alves de Sousa. Nuno, que surpresas a partir de segunda-feira? Surpresas, muitas, mais na forma de programas, naturalmente. Temos várias linhas de programas em antena a partir de segunda-feira, e um deles envolve o Rui, na verdade, há mais do que um a envolver o Rui, mas um deles estreia mesmo na segunda-feira, às 11 da manhã, é o primeiro de uma série de 10 episódios, um seriado. Com vários autores. Com vários autores. Cada episódio é assinado por um autor diferente, chama-se Liberdade para Contar, e no fundo o que vamos fazer é olhar para o que mudou no país, sobretudo nas esferas da produção cultural, a vida pública, o lado mais vivencial, porque vamos ter a vida noturna, vamos ter o desporto, vamos ter o humor, a arquitetura, o que faz também pensar um pouco na habitação, vamos ter o cinema, o teatro, por aí adiante. O antes e o depois. Exatamente. O que mudou com o 25 de Abril em várias áreas. O primeiro episódio é mesmo com o Rui Alves de Sousa, e é sobre o cinema. Vamos perguntar-lhe já o que é que ele preparou. Primeiro, deu-te muito trabalho. Tu que és um jovem filho da Revolução, mas nascido quantos anos depois? Ui, 25 anos, não, 21 anos depois da Revolução. Isso para ti é Ancient History. Ancient History, exatamente. Não, deu muito trabalho e talvez mais do que uma pessoa pensa, porque é uma área que... É um tempo que eu não vivi, não é? Obviamente, mas já sabia algumas coisas e obviamente que quis ir pesquisar processos da censura, falar com algumas pessoas, mas parece que a relação do cinema com o Estado Novo e o que aconteceu logo a seguir, ao 25 de Abril, é um mundo inesgotável e que ainda está pela rama do que se sabe. Isto porque falei... Estás a querer dizer que com cada cabeça que falas, sua sentença no sentido, há muitas verdades sobre isso? Não, sinto-a que ainda há um trabalho grande de memória sobre o que ficou para trás ainda por fazer. E eu neste programa trago três conversas, uma delas com o João Lopes, crítico de cinema que muito ouvimos também aqui no Destacável, e que, além de falar da sua experiência como assistente de realização do Eduardo Geada, na altura do 25 de Abril, ou um bocadinho antes do 25 de Abril, também fala dos consumos de cinema imediatamente antes e imediatamente depois. Tenho também o Fernando... Os felinos que encheam sala. Os felinos que encheam sala. Hoje é cinema intelectual. Não, mas é, e de facto ele dá um outro exemplo muito surpreendente para o que nós hoje temos em conta do que é que enche uma sala de cinema. Mas também trago o testemunho do Fernando Matosilva, autor de um filme que foi proibido antes do 25 de Abril e foi o primeiro filme português a estrear em democracia, que é o Mal Amado, e que também me vai contando algumas memórias desse tempo em que os filmes do Ingmar Bergman eram censurados não com cenas cortadas, mas com cenas não legendadas. O que... E ficava o sueco no ar. Mas é daquelas... Eu, tanto com o João como com o Fernando, fiquei com a ideia de que este não seria o método mais inteligente da censura, porque acho que as pessoas ficam a imaginar o que é que aquelas pessoas estão a dizer. E sabe Deus que a imaginação muitas vezes é... Vai muito além da realidade. Exatamente. Mas isso me entende que a censura podia ser inteligente. E bastou ver, por exemplo, a história da tourada do Fernando Toro, que é que a contámos há um ano, que houve ali sobretudo uma falta de inteligência. Sim, sim, sim. E além disso... Para a sorte de muitos. Para esta parte também do que se sabe e do que já se descobriu, trago o testemunho da Anabella Moraes, que é uma investigadora que escreveu muito sobre a censura no cinema, também ligada às questões da violência e da sexualidade. Portanto, são estes três testemunhos e também imagens... Sons de arquivo, aliás, porque na rádio não há imagem. Fazer estes programas tem esta coisa boa, de ir mergulhar e chafordar, no bom sentido, nos arquivos. E a RTP tem um arquivo gigantesco. O problema é depois saber o que é que fica de fora. Mas acho que está uma viagem... Exatamente. As escolhas. É uma tentativa de mostrar o que aconteceu imediatamente antes, imediatamente depois e também não só para quem viveu aquela época, como quem nunca experienciou e espero eu não venha a experienciar. Já a partir de segunda-feira, Liberdade para Contar, às 11 da manhã. O primeiro é contigo, portanto este sobre cinema já na segunda-feira. Mas, Nuno, isto não se esgota aqui. Não, não se esgota aqui. Há inclusivamente uma rádio, a Antena 1 Memória, que agora tem um novo fogo e um novo mote. Sim, e a Antena 1 Memória, que tem agora como novo mote, a Rádio Liberdade, inclui, a partir de agora, não só a Liberdade para Contar, como o outro programa que estreia também na segunda-feira, que é uma série especial de conversas da Maria Flor Pedroso no seu bloco de notas, no seu serviço público bloco de notas, que a cada semana, de cada mês, que é sinal à passagem do dia 25, vai trazer cinco figuras à Antena para falar sobre o seu 25 de Abril. E há várias figuras a ouvir na próxima semana. Marina a serrasola logo no primeiro dia, mas, por exemplo, no dia 25 vamos ter Vasco Lourenço como convidado. A Rádio Liberdade é, ou seja, a nova grelha de programas da Antena 1 Memória, uma web rádio que podem encontrar na plataforma RTP Play, para ouvir, ou seja, como um streaming online, como tantos outros que nós consumimos hoje, de áudio ou de vídeo. É uma rádio que, por um lado, vai agregar os vários programas dedicados a esta temática. Todos estes conteúdos vão lá parar. Todos estes conteúdos vão lá parar, sejam da Antena 1, da Antena 2, da Antena 3, da RDP África, da RDP Internacional e da Rádio ZigZag. Conteúdos que falem ou sobre o passar dos 50 anos, sobre o 25 de Abril, ou também sobre 50 anos de vida em democracia. E este projeto está pensado para ter um arco de vida, com esta grelha de programas, até para o ano, não é? Exatamente. A finais de 2025, para completar toda esta história com a emergência também das independências dos vários países africanos de língua oficial portuguesa. E depois, é claro que a estes programas que estão a ser produzidos, e alguns de arquivo que vamos recuperar, estamos a juntar alguns pequenos formatos, que, por exemplo, um deles é produzido pelo Rui Alves de Sousa, que se vai chamar... Ninguém Viu. Ninguém Viu, e que fala de filmes que foram censurados. Vamos ter histórias de canções censuradas, vamos ter histórias de humor antes do 25 de Abril. Aliás, sobre a música, daqui a pouco vou falar com o Rui Miguel Abreu. Que é o autor de uma das coleções de canções comentadas que aqui vamos encontrar. Ou seja, a música nesta nova Antena 1 Memória não é uma música para escutarmos entre programas, a música ela própria é entendida como conteúdo. É um conteúdo importante. Já agora, e só para terminarmos esta conversa, no próprio dia 24 e 25, claro que a Antena 1 vai estar no sítio a transmitir para todo o lado o que vai acontecer, o assinalar as cerimónias. Sim, temos uma emissão especial que arranca na noite de 24, acompanhando o assinalar dos 50 anos, por exemplo, das duas senhas de rádio. E depois o Adeoso, a primeira. E a grande Vila Morena depois, com também uma ligação aos concertos que nessa noite vão acontecer no Terreiro do Passo, em Lisboa, e nos Aliados, no Porto. E depois, ao longo de todo o dia 25, vamos estar sobretudo na rua, com um posto de comandos instalado no Terreiro do Passo, em Lisboa, mas com repórteres por todo o país, numa operação conjunta da Direção de Programas e da Direção de Informação. Vamos acompanhar necessariamente as cerimónias oficiais, mas até alguns dos programas habituais de grelha nesse dia vão ser apontados ao assinalar da data que então se celebra. Uma mesa para dois especial, um episódio do Cravo ao Peito, a Terra Média desse dia vai debater questões como a liberdade de imprensa e os média em tempo de democracia. Temos várias formas para olhar para o que significa assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Eu diria que esta vai ser a rádio oficial dos 50 anos do 25 de Abril. Espero que sim. ouvir sempre, especialmente a partir de segunda-feira. Antes de te deixar ir embora, hoje, sábado, também se assinala um pouco por todo o mundo ocidental. Não sei se é por todo o mundo, mas pelo menos o mundo ocidental é de certeza. O Record Store Day. Sim. Que é o dia que assinala, no fundo, a cultura das lojas independentes de discos. Sim, é o maior inimigo da minha carteira. Até porque há edições especiais, muitas vezes só para determinados países e que só nestas lojas é que estão disponíveis, não é? Se bem que... Se bem que... A coisa bem conversada e estabelecendo uma rede de contactos entre lojas internacionais... Tu tens as edições todas. Nós conseguimos chegar, não digo ao fim do dia, mas uma ou duas semanas depois a recolher até as edições especiais que foram pensadas para a Suécia, para a Alemanha, para a Itália, para os Estados Unidos. O que é que acontece hoje? Tem a ver com uma movimentação que, no princípio do século XXI, uniu as lojas de discos em formato físico que tinham resistido à crise tremenda que se abateu sobre o espaço da venda de discos, o CD e o vinil, com o final do século XX. As lojas uniram-se para criar um dia especial, que começou sobretudo por levar as pessoas às lojas com concertos, sessões de autógrafos, palestras, encontros. aos poucos começaram a aparecer edições especiais, sobretudo de etiquetas independentes, com os tempos e com o reencontro de muitos mercados, apesar da coisa ainda ser necessariamente de nicho, mas é de um nicho grande, as grandes editoras começaram a produzir discos também especiais para o Record Store Day. E hoje é uma verdadeira festa do reencontro, não só com o vinil, sobretudo com o vinil, mas é preciso ter em conta que, ao contrário do que se diz, a cassete não desapareceu, antes pelo contrário, e o CD também, ainda por aí, dá às voltas. Sugestão deste ano de edições que andem por aí especiais. Olha, há uma que me interessa particularmente, que vai tentar levar a disco o que era o Ziggy Stardust antes do David Bowie dizer vai para a máquina. Sim. Porque ele, no final das sessões de trabalho, resolveu acrescentar duas canções, uma delas o Starman, o que obrigou ao refazer do alinhamento do disco e o que vamos encontrar hoje é o Ziggy Stardust antes de estas novas sessões terem modificado o conceito original do álbum. E vais comprar, claro. Para melhor, acho que sim. Já comprou, já comprou. Não, vou comprar ainda. Vou comprar ainda. Mas é um dado adquirido. Todos os anos, na segunda-feira seguinte, recebo uma chamada do gestor de conta. Ó, ó, ao Sr. Nuno. Então, amigo, sabe que é o Record Store Day. Ah, está bem. Pronto, para terminar. Olha, há uma coleção de discos de 3 polegadas dos Beatles com um giradisco especial para ler discos pequeninos. Não são singles, são singlesinhos. Singles. Singletes. Singletes. Por exemplo, é uma tartelete, mas com música. Exato. Mas há um que é para ti. Oh. Há um disco que vai reunir várias versões de uma canção histórica de Donna Summer. Vamos ouvir? Ah, vamos ouvir. Eu vou fingir que não sabia o que é que era. Naturalmente. Aí está. Foi um momento espontâneo. Exatamente. Muito obrigado ao Nuno Galopim e também ao Rui Alves de Sousa. Aí fica Donna Summer produzida por Quincy Jones. Eu no fim digo-lhe quem é que participa neste coro gigantesco que vai ouvir. State of Independence. O Rui Alves de Sousa